Como é lindo estar com Deus, como é lindo o Senhor te servir Vivendo com dignidade, com paz, com amor e com verdade Curtir a esposa e os filhos de um lar Como bom é amar, como é bom amar Curtir a esposa e os filhos, curtir o lar Como bom é amar, como é bom Falar de amor de verdade, não é mentira, não é vaidade Não é engraçado deixar de lado a verdade Ser cristão não é ser covarde, não é não Mostrar realmente aquilo que sou, eu sou amor É porque eu sei amar, não nasci pra vacilar Já fui louco, mas aprendi a perdoar Se até Jesus me perdoou, deixe de lado esse orgulho Venha pra cá servir a Jesus, venha pra onde eu vou Tá ligado? Escute aí, não sou perfeito, não tô do lado Como pode, como pode, como pode, como pode o diabo falar de amor? Como pode o diabo querer pregar o amor? Como pode o diabo querer falar de amor? Como pode o diabo querer falar e pregar o amor? Deus, seja louvado Jogue pra baixo Mostre quem é o malvado É, mil cairão ao meu lado Dez mil cairão Serão trucidados por Deus Mas eu não serei atingido Estou munido com Deus Meu escudo Jesus Rei dos reis Sou um dos teus Só você me conhece, Senhor Sabe dos meus ideais Pecar nunca mais Pecar nunca mais Como pode o diabo querer falar de Deus? Como pode o diabo querer pregar e falar de Deus? Como pode o diabo querer falar de Deus? Como pode o diabo querer pregar e falar de Deus? Como é lindo o Senhor te amar Como é lindo o Senhor te adorar Como é lindo o Senhor te amar Eu te amo, Jesus Como é lindo o Senhor te amar Como é lindo o Senhor te servir Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Voltar para o mundo nunca mais